Sabe gente, mano, aqui é o Down, então sejam mais ou menos aqui no canal, no vídeo a gente vai tá tentando capturar o Darkrai Tentando não, né, capturando Darkrai com um Pokéball normal, e esse vídeo, cara Foram mais de 50 tries, eu vou explicar o porquê Ele ficava sem golpe, né, porque depois que ele derrotava o Greninja, eu entrava com o Magma O Magma tinha um Vital Spirit, que não bota eu pra dormir E se não bota eu pra dormir, ele não consegue dar dano, porque não tem mais um golpe de dano Então ele dava o Struggle e se matava, e eu não capturava, as Pokémas, as Pokébolas eram tudo pro saco E eu não capturava Então foi, cara, foi infernal Mas dessa vez até que foi rápido, né, foi em 50 segundos mais ou menos Fui flodando Pokébola, Trash Pokébola, Trash Pokébola, Trash Pokébola E você vê que ele vai levando, né Se eu não tivesse Magma com o Vital Spirit, ele ia levar, mas consegui um capturar o Darkrai, mano E é isso, valeu, falou e tchau